Muito obrigado, Royalverse, por patrocinar esse vídeo com Zenless Zone Zero. Sim, sim, sim. A gente vai jogar esse jogo novinho, saiu do forno agora e aparentemente está incrível. Eu não joguei ainda, vai ser junto com vocês as minhas primeiras impressões. Mano, que bonitinho. Se eu sou menino, eu ganho bonequinho. Se eu sou menino, eu não ganho bonequinho. Eu não quero bonequinho, mas se eu sou menino, eu ganho bonequinho. Caraca, mano, a cara do cara... O cara de vermelho é muito estiloso. Isso é um fato, não tem como negar. É um fato, é o cara mais estiloso que tem. Cara, isso é um bumbum. Isso é um bumbumzinho. Ok, eu gostei do jeito que é contado a história em quadrinhos. O cara estava chorando, pera. Mano, está muito... Esse jogo tem cena de quadrinho para explicar a história. É muito mais fácil de entender a história quando é bonitinho e não só aqueles textos chatos. E sério, a Royalverse sempre me manda muito bem nas introduções. É incrível. Mas vamos dar uma olhadinha na história como é que é. O vermelho vai cair no rolo. E lá no rolo vai ter inimigo, porque é um treco sobrenatural, se eu entendi direito. Nossa, você vai fazer o nível de buraco girando. Efeitos. Eu quero ser o cara de vermelho. Eu gostei do cara de vermelho. Ele tem a vibe muito boa. Vamos lá, a gente vai começar pelo tutorial. E o jogo já começa com muita ação. Tu não para. Puta, eu ganhei ult. Meu Deus, tá. Calma, calma. Ah, não. É só um ataque especial que quando eu carregar a barrinha lá em cima eu posso usar. Nossa, é muito pena esse ataque. Esse ataque aéreo. Toma. Toma. Eu humilhei, mano, amigo. Eu posso juntar os dois? Quero juntar os dois, por favor? Hum, não consegui. Peraí, tá vindo outro. Vem, vem. Virou assim, virou assim. Foi. Ali. Aí que é bom. Oi. Morra. Deu um tapão na cara. Mas a gente vai lá. Aí, eu vou jogar com o que eu quero. É... O de vermelho é o Billy Kid. É um dos personagens mais legais que tem. Ele faz parte de uma facção chamada Juntan House. Existem seis facções no total. Cada um tem só a própria história e personagens. Eu tô louco pra conhecer porque tem muito. Você sabe como é que são os jogos da Royal Versa. É cheio de personagem muito carismático. Nossa. Nossa, troquei de personagem. Eu não tava nem vendo que eu troquei de personagem. Só troquei. Ok, eu gostei disso. Moço, moço, moço. Cadê seu rosto? Cadê teu braço, cara? Cadê teu braço? Você perdeu o braço? Você deu uma mãozinha pra alguém? Uh, uh, uh. Uh, eu sou mulher. Eu sou robô. Ok, ok. Esse cara aqui é muito da hora. Nossa, ele é muito forte. E ele é muito beleza. Toma, toma. Toma. E é legal as habilidades. Cada um tem uma habilidade que se comporta diferente. É legal que eles combinam o ataque básico com o ataque especial. Mano, olha esse combo que eu tô fazendo. Toma. Toma. Trocou. Foi. Meteu o combo aqui. Nossa, é muito forte esse combo. Que incrível isso. Vamos pro boss. Cara, você tá maluco, mano. Sabe como eu sei que ele tá maluco? Ele já perdeu a cabeça. Uh, tá. Tem parry. Nossa, nossa. Toma. Me desculpe, mas esse cara aqui é muito forte. Nossa, eu defendi muito. Eu defendi muito sem querer, não vou negar. Agora eu pego o Yuto e acabou a brincadeira. Você tá bem, cara? Você tá bem? Acho que você não tá muito bem. Acho que ele tava defendendo, na verdade. E eu tava atacando aquele idiota. Nossa, ele morreu? Diz que ele morreu porque eu fiz um combo. Ele vai ganhar uma cabeça. Tão forte que foi o combo. Ou não? Ele ainda continua sendo um cabeçoca. Ih, eu vou fugir, na moral. É que eu sou os dois. Mas a pergunta que fica. Esse buraco negro é a cabeça ou é o olho dele? Hum. Beleza, voltei a ser eu. Mano, tô numa... Oh. Oh. O que temos aqui pra alugar? Olá, moça. Como é que você tá? Não tem ninguém suspeito lá fora. Eu quero gente suspeita. Eu quero cair no... Eu vou jogar com a menininha agora? Não, eu vou jogar com os outros dois. Eu escolhi... Oh, que bonitinho. Eles tão... Mano, eles tão sacrificando um robôzinho bonitinho. Espero que seja um robô, né? Oh. Cara, eu vou ser ele. Entrou com o... Se eu ser ele vai... Oh, 10 de 10. Se eu ser ele é 10 de 10 agora. Ah, não vou ser ele. Provavelmente vai estar junto. É, cara. Você tá no void, mano. É... Você sai, você entra. Não tem como sair. Tá ligado? Esse personagem é muito bom. Nossa, pose. Vai, vai, me ataca, me ataca, me ataca. Oh, oh, oh. Você caiu na pegadinha do Mario Games. Chucuba. A pegadinha... Oh, oh. Mais um que caiu na pegadinha do Mario Games. Ih, ih. Caiu de novo, cara. Que feio ficar caindo nessas pegadinhas. É tão fácil não cair. Toma, tô... Nossa. Nossa. Mano, o combate desse eu aqui é muito épico. Morre agora, vai. E eu vou virar o carinho de vermelho. O carinho de vermelho, eu ia dizer que ele é calvo, mas não é calvo. Eu só tenho cabelo branco. Mas ele é um robô, então não é cabelo, é fibra. Oi. Como é que você tá, cara? Uh, eu usei o ult dela pra ver como é que é. Oh. Meu Deus do céu. Você não vai me pegar. Caracas. Tenho que pedir desculpa depois disso que eu tô fazendo contigo, porque eu tô te destruindo, irmão. Você não tá nem pensando o que tá acontecendo, beleza? Acabou. Acabou. Achei fácil. O combate desse jogo aqui é muito rápido. É muito rápido. É gostosinho. Isso que eu só tô usando dois personagens. Dá pra ter treze. Tem mais um monte. Ih, deu tiro no buraco. Cara, dentro do buraco tem outro buraco? Vamos lá. Eu consegui sair com aqueles dois personagens do Void que tava. Daquela bolona. Vamos dar um rolê. Eu quero dar um rolê, gente. Pega a van. Pega a van. Nossa, a vanzinha aqui. Fala, minha irmã. A Bely é irmã. É minha irmã. Eita. Olha eu aqui. Vamos dar uma exploradinha aqui na cidade? Só pra ver como é que é. Ai, que bonitinho. Os robôzinhos vendendo leite. Eu quero ir lá com os robôzinhos vendendo leite. Cadê? Cadê os robôzinhos vendendo leite? Salve, salve, Billy. De boa na lagoa? O que você tá fazendo, Billy? É que é trocar de carro. Essa é a história. Billy, é só um gearhead. Com licença, eu vi uma loja que tem a Leitinho. É em Moceb. Muito charmoso. Você é quatro braços. Maíl. Pera, não. É a mão. Ah, não. Calma. Isso é um robô mesmo? Eu achei que era uma pessoinha assim com os bracinhos esticados e pegando na coisa pra esticar os braços. Que bonitinhos. Meu Deus, fala aí. O Ivo. Ele vai latir pra mim. Mó cachorrão ele. Que bonitinho. Raspadinha. Ô. Três ossinhos ganha o quê? Ganha dinheiro. Ó, aparentemente eu tô conhecendo a vizinha, Elça. Salve. Ô, cafezinho. Eu vi o cafezinho. Ô, ô, ô. Abre aqui. Abre aqui o pó. Quero um doppiozinho ali. Tem uns V60 ali dentro. Na moral. Ô, panda, abre aí. Eu gostei porque cada lugar é diferente. É bonitinho, mas eu quero café. Por que eles não deixaram? Abre só uma animaçãozinha de tomar café. Eu já ia ficar feliz. Comente aí. Vai ter café. Que eu vou mostrar pra eles. Vamos ver se eles botam. São um cafezinho. Tá. Tapa na bunda. Uh, ok. Não, eu quero ver os agentes. Ok, tem muitos agentes. Tá, ok. Aqui dos personagens, legal, que dá pra ver que são divididos em várias classes. Como ataque, defensor, suporte. Cada um deles muda o teu jeito de jogar, claro. Uh, tá. Posso fazer teste. Eu quero fazer teste com o furão. Com o furão. Tem cara que só usa as pernas. Urá. Vem aqui. Nossa, ele é muito... É, ele só usa a perna mesmo. Meu Deus. Era o ult. Me dá o ult aí. Nossa. Ó, ó, ó. Embaixadinha. Pera. Não, eu quero continuar fazendo embaixadinha. Ele congela. As pernas dele abrem e dá ataque de gelo. Congelou. Ah, se manter pra esse... Uh. Tá, ok. Tem outra sequência de ataque se tu manter o ataque separado. Apertado, quer dizer. Ó, se tu apertar, dá isso. Mas se tu deixar apertado, vai dar uma sequência muito maior. Não sabia. Uh, interessante. É claro que com tantos personagens, cada personagem vai mudar totalmente o estilo de jogo e o jeito que a gente vê. Sério, eu amei a mulherzinha da pizza. A mulherzinha da pizza é incrível. Aham, aham. Nossa, nossa. Ela vem com cortador de pizza. Caraca. Sorry. Ela pede desculpa enquanto bate. Nossa, cortador de pizza. Quero ver o ult dele. Caraca, ele vai dar um chutão gelado na cara dele. Eu gosto de cortar pizza. Pera aí. Aí vem o furrão. Nossa. Ele é muito brabo. Cortador de pizza. Eu vou chamar de cortador de pizza. Tô nem aí. Aí vem a cortadora de pizza. Nossa. É muito bom quando ela vai cortando a pizza. Mano, olha esse ataque aqui que é OP, velho. Dá pra prender o cara no meio. Ó. Ó. Pega o combo. Pega o combo. Pega o combo. Vai, cortador de pizza. Agora o furrão. Toma. Toma. Pelas costas. Aí. Aparentemente eu gosto do lobão aqui e da cortadora de pizza. O personagem mais legal que tem. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha os danos. Nossa. Agora o furrão. Cortador de pizza de novo. Nossa. Ó. Toma. Ai. Cortador de pizza. Cortou a pizza do menino. Foi lindo. Nossa. Dei uma palma aqui porque fiquei... Nossa. Bom, gente. Espero que você gostasse do vídeo. Baixe aí o jogo. É de graça. Tem pra todas as plataformas. E não se esqueça que baixando pelo meu link. Tá no primeiro comentário fixado. Vocês vão ganhar recompensas iniciais como 1.600 policromos. Para as roletras que garantem novos personagens. Vocês podem roletar e ganhar personagens já. Sério. Se alguém conseguir o lobão ou a mulher da pizza, me fala. Porque eu achei eles incríveis. Então dá aqui o like. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.